Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Survival Games, junto com o moço Mike Fala galera, que fala moço Mike, que é o ajustador E bom galera, nesse episódio, nesse vídeo na verdade, a gente vai jogar Survival Games Que é um minigame que vocês planejam pra gente jogar há muito tempo, só que a gente nunca gravou E a gente resolveu então entrar no servidor do Hive MC, que vai estar aqui na descrição do vídeo Pra jogar uma partida de Survival Games, eu e o Mike vamos ser uma dupla E a gente tá em um mapa, que é um mapa novo que o Vared fez Que é um mapa baseado no Bioshock Infinite, que dá pra perceber até pelo cenário e tudo mais Então, vamos pra onde Mike? Vamos correr pra ele, pra trás da sua região? Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás da sua região Ah, da minha região, beleza Então prédio, sabe por quê? Por quê? Jogou o Bioshock Infinite, esse prédio é cheio de item Mas, que delícia não faz sentido Ó, tem um baú aqui, ó Uma espada, uma espada de pedra, Mike Tem um baú, achou um baú Uma espada de ouro e uma espada de pedra, vou usar de ouro A de pedra é melhor, a de pedra é melhor Vai, vamos tentar, vamos tentar reunir recursos A gente podia, pessoal, ter pegado alguns itens dos primeiros baús que ficam lá no fist No spawn, mas é muito, sei lá, é muito complicado, porque todo mundo vai pra lá Não vale muito a pena, porque todo mundo vai pra lá e você acaba não pegando nada E aí, você morrer lá também Peraí, eu não posso, por que eu não posso pegar com a espada na mão? Eu não sei também, eu nunca entendi essa regra Olha, eu achei dois baús aqui Peraí, você tá no prédio? Tô, peraí, alguma pessoa entrou aqui Ah, é você, que susto, ouviu o barulho de porta-bre Ó, tem um cara aqui, Mike Olha que da hora esse chão, Mike, tem uns riscos Vai Ai, eu não consegui abrir essa porta Tchau, vem, 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 vem Não, mas ele tá com peitoral de ferro, Mike Pode ser que ele tenha arma de ferro Tem bosta? Beleza, não tem nada aqui Cuidado, Mike Ele vai cair no infinito, boa Caraca, ele tinha muito item Não tem algum item que você pode dividir? Tem outro peitoral Não, tem um peitoral de ferro, na verdade Caraca Caraca, a gente praticamente ganhamos o jogo já Porque a gente tá muito forte, ainda mais que a gente é uma dupla Ó, vamos ver quantos tributos faltam Quinze, ou seja, tem mais quinze pessoas Tira nós dois, treze Tributos, eu odeio essa palavra Você é do Hunger Games, né, aquele filme Sim, esse mini jogo é baseado no filme, né Ai, nossa, pensei que eu tinha caído aqui Ai, que susto Caramba, pior aqui Nossa, eu caí, tá ligado Nossa, esse mapa é muito bonito, a paisagem dele A gente pode tentar ir pra algum lugar Deixa eu ver, pra onde a gente serve Qual porque o balão ali Aquele balão É um item O balão não tá carregando muito bem pra mim Tipo, metade dele tá meio que sem carregar Ó, esse prédio é um prédio abandonado Não tem nada dentro Caramba Peraí, deixa eu ver uma coisa Ele não tá carregando Aí, agora tá carregando Aí, não tava carregando o mapa inteiro Bora, bora Bora Tem um parque de diversão Eu vou brincar aqui Ó, aqui, ó, o baú Os caras já Ó, tem um arco Você tem flash, não tem? Fica com isso Nossa, tem uma casa de um mendigo Meu Deus, quem morava aqui Tem um baú Olha, tem um arco aqui também E tem uma calça, Mike Você pode pegar Mike, pega lá Tá dentro do baú Eu vou proteger A gente tem que tomar cuidado com a fome Vamos ficar andando sem correr A fome mata A fome dói Ah, eu acho que mata Pra falar a verdade Qual calça é melhor? De letter ou de shen? Shen Acho que é de shen Sabo, shen Aquele personagem do Dota Meu Deus Olha só Tem umas ruas estreitas aqui Mas que a gente tem que achar comida urgentemente Quais jogadores faltam? Faltam Eu tenho uma cenoura Olha aqui, enter at your own risk Vou entrar aqui Entre no seu próprio risco Ai, ai, ai Ai, ai Nossa, eu matou Ai, nossa, o que aconteceu? Que eu te mato Caraca, sabe que esse homem colocou essa placa? Caramba, que susto Nossa senhora E a gente matou ele com um hit Que loucura O cara tava sem nada Fica com medo de matar você Eu achei que era você pro momento Olha que da hora Essas escadas meio que no invisível Que é perigoso, hein É por isso que o cara falou Entra no seu próprio risco No seu próprio critério Tem uma pena e um trem Vou pegar Aqui tem uma espada De coisa Não vale a pena Ouro, que não é muito bom Sim Mas vou pegar Cas o cara pega e mata Nossa, Mike Tem um cara ali na nossa frente Embaixo do prédio Ele tá no terraço Tá vendo? Ali na minha frente Cadê você? Ah, tá te vendo Tô vendo, tô vendo Você vai tentar catar a flash nele? Vamos pular Pegar ele Pega agora Ai, merda Vem, vem, vem Aí, eu tenho Pera aí, deixa eu comer um cookie Bora, 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 bora O cara tá indo embora O cara tá indo embora A gente pega ele Eu não sei Caramba, pior que não faz sentido mesmo Talvez pelo lado Tem uma entrada lateral Não sei Ele pulou nas escadas Não, não, pula aqui, ó Droga, melhor a gente cair no lugar seguro Ele pode, tipo Sabe, pegar vantagem Pela falta de ter perdido vida Pra ter pulado Deixa eu ver Então tá nóis aqui, PEC Vamos descer aqui Pelo canto, assim, ó Aí Quer ser Splinter Cell Blacklit? Você não é? Eu não sou não Perdoa Aqui não tem bússola Não tem bússola Pra descobrir nos caras Ah, não, se não me engano Dá raio, né Cai raio Não sei quantos faltam Tipo, 5 jogadores Falta 3, 5, sei lá Olha aqui Bora entrar nesse prédio de justiça federal Cadê? Ah, tá no teatro de Columbia Tem um capacete No teatro de Columbia Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Olha, Mike A gente pode descer pra ver na sala Se tem alguma coisa aqui por dentro Bora, bora Bora Não vai ter nada Não vai ter nada Certeza Só o homem esperando pra matar nós Aqui é o lugar pra comprar o ticket É o lugar que vai ter mais coisa Assaltei Ó, tem uma coisa aqui Tem um capacete De ouro Peraí Tá Não tem nada pra cá Deixa eu ver Nossa, é outro andar isso aqui Caraca, onde tá indo? Será que não vai ter que voltar isso aqui tudo? É, talvez sim É um cinema esse aqui Sim, ó Um teatro É, um teatro de cinema Ó, tem um baú ali Ali em cima Deixa eu ver o que tem Tem uma salinha aqui Ó, sala do Tá, teia de aranha Um peitoral de ouro Por que você viu esse baú aqui? Não, eu vi esse aqui, ó Não vi aquele ali não E tem uns vasos O que esses vasos seriam? Pipoca? Acho que é vaso de pipoca, né? Pipoca É, pipoca Que da hora Ah, não Ah, ficou legal, ficou legal O cara que fez esse mapa Ficou legal Um modo bem detalhado Tipo, é um lugar que você nunca entraria Se falar a verdade Tipo, raramente uma pessoa Em centro de direção Sim, tem quantos tributos? Sete com a gente? Cinco Bom, então são cinco pessoas a mais Ainda que tem Não sabe Eu ia começar a cair Eu achei com dois mesmo Dois ou três Ou quatro, não sei Eu não sei Talvez nem tenha isso Era outro servidor Não, falta sete tributos Beleza Ó, e vinte e quatro minutos Pra vir a arena Que a gente vai todo mundo Ser transportado pra uma arena Onde, tipo É o mata-mata Seis tributos restantes A gente tem que Vamos pro meio Do mapa Que normalmente Deve ser dado spawn De novo nos itens Do baú O que que isso aqui faz? Ai meu Deus Caraca Meu Deus Que Tomão Como é que você vai sair daí Agora? Tem que ter um jeito, né? Ah não Tem que ter um jeito Não 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 Documente De ser derrubado aqui Nossa, Mike Não tem um jeito de eu sair daqui Peck, tem um cara aqui Desce aqui embaixo Ah, me derrubou Não Eu tô vendo, Mike No corpo é que ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Tá Ele tá atrás de mim, Peck? Tô indo atrás dele Vou morrer, tô com dois corações Deu bem, deu bem ele Deu bem Nossa, meu Deus Caraca Deu outro cara ali Deu escada aqui, ó Não sei se você viu Ai, boa Nossa, perfil de a gente ter caído pra cá Eu tô subindo Eu tô primeiro Que eu tô morrendo Caraca, eu pulei Bem na hora que ele me matar Eu vi Eu pulei com tudo atrás dele E derrubei ele Caramba, foi muito boa essa Nossa, Mike Eu preciso de comida O cara passou correndo Aqui, ó Tem pão, ó Você é padeiro? Tô Tô Peraí, peraí Passou um cara correndo Pra esse lado aí Então cuidado Não tem a bússola, né? Se a gente nascesse com uma bússola Pra poder ver onde tem os inimigos Seria melhor Mas a gente não nasce Isso, 30 segundos pra arena 30 segundos? Sim, 30 segundos Caramba, ferrou então Mike Vai dar tempo Ferrou Ó, a gente tá em dois E tem mais dois caras sobrando Talvez esses dois Sejam uma dupla Talvez não Então, vamos seguir Vamos Bom Bom Vamos na sorte É agora Vai A gente jogou bem A gente jogou bem A gente jogou bem Um de nós dois merece ganhar Apesar de ser dupla e tal É um pouco de desvantagem Em relação aos outros jogadores Mas, bom Aqui, ó Tem um cara aqui Agora aqui Ah, meu Deus Vou morrer Derruba ele Ai, merda Ele botou teia Caramba, o cara é bom Esse cara é profissional É bosta Ô, Mário Ô, Mário Ele tá sem skin pra mim Trás, atrás Ai, Mike Tô indo, tô indo, tô, tô Tô indo Não Caramba, eu tô batendo nele Não Que raiva Eu tô batendo nele Não tá dando dano Eu vou te ver, eu vou te ver Cuidado, Mike Matei um, matei um Cuidado, cara Tá atrás Não Cuidado Nossa Nossa, muito dano Morri Ah, não Que raiva O cara joga muito bem Nossa, ele tava com 5 corações Que ódio Ele joga muito bem Ele tava full iron Ele tava com espada de iron Mas, bom A gente vai ficando por aqui Pessoal Quem ganhou foi o cara Que eu esqueci o nome Foi o O T Underline Aqua Ele jogou muito bem Ele também Ele tava full iron A gente não tinha nada Mas foi bem legal essa partida Se vocês quiserem A gente pode trazer mais vídeos De survival games É só vocês dizerem aqui Nos comentários, ok E também se inscrevam no canal Siga aí o Mike no Twitter E curta a nossa fanpage Também no Facebook lá Beleza? Então é isso, pessoal Falou Até o próximo vídeo E tchau Tchau Uh Uh